O que tanto procuras em mim? Eu não tenho ouro, não sou terra rara, De marfim não sou feito, meu coração é de pedra. É real, não posso fingir, minha alma de cera derrete, não dá pra descobrir. O que tanto procuras em mim? Não tenho começo nem fim, sou apenas inumano, Sou vegetal invertebrado, substância tóxica, sempre envenenando. O que tanto, achastes o que procura? Tarde demais, eu sou a tua loucura. O que procuras em mim?